Álcool e direção resultam em mais um acidente na capital, capotamento na avenida Jorge Chaia. O condutor desta picape Montana perdeu o controle e tombou várias vezes até parar neste ponto, depois de derrubar um poste de luz e uma árvore. A batida foi tão forte que até os airbags do veículo foram acionados. Perto da caminhonete e até mesmo dentro é possível notar garrafas de cerveja. Esta, quebrada, ainda está com a tampa. Enquanto vários curiosos se reuniram no local, o condutor era colocado dentro de uma viatura do SAMU. A passageira está nesta outra ambulância. Aparentemente todos bem, mas por sorte isso não acabou em tragédia, já que o carro foi para o lado onde não tinha nenhuma casa.